Vamos começar? Pergunta 1. Quantos países participam da Copa do Mundo 2022? A. 30 B. 31 C. 21 D. 32 Tempo. Pergunta 2. Qual o time que participou de todos os torneios de Copa do Mundo desde a primeira edição sem falhar? A. Estados Unidos. B. Alemanha. C. Brasil. D. Argentina. Tempo. Tempo. Pergunta 3. Depois do Brasil, qual a seleção com mais títulos na Copa do Mundo? A. França. B. Bélgica. C. Suécia. D. Alemanha. Tempo. Pergunta 4. Qual o nome do mascote da Copa do Mundo 2022? A. Raib. B. Laib. C. Manzé. D. Que bem. Tempo. Tempo. Pergunta 5. Qual foi o último ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo? A. 2004. D. 2012. C. 2002. D. 2008. Tempo. Tempo. Pergunta 6. Quem eliminou o Brasil na Copa de 2018? A. França. B. Argentina. C. Estados Unidos. D. Bélgica. Tempo. Tempo. Dreamtime.com. Tempo. Pergunta 7. Em que ano o Brasil perdeu de 7 a 1 para a Alemanha? A. 2012. B. 2014. C. 2018. D. 2010. Tempo. Dreamtime.com. Pergunta 8. Qual o nome da bola da Copa do Mundo 2022? A. A Rila. B. A Lira. C. Al Chava. D. Al Bagatz. Tempo. 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 Pergunta 9. A partir da Copa do Mundo de 2026, a FIFA anunciou que o evento contará com quantas seleções? A. 42. B. 38. C. 46. D. E. 48. Tempo. Pergunta 10. Quantos jogos no total, a Copa do Mundo 2022 vai ter? A. 62. D. 64. C. 68. D. 66. Tempo. Parabéns por chegar até o final. Agora veja como se saiu. Deixe nos comentários quantos acertos você fez. E se inscreva no canal para mais quiz. Tchau.